Olá, tudo bem? Professor Alexandre Soares, língua portuguesa com muito orgulho aqui no Alphacom. Antes de eu começar, é importante explicar o seguinte, qual é a nossa ideia? Primeiro, vamos trabalhar a língua portuguesa de cabo a rabo. Morfologia, fonologia, sintaxe, interpretação de texto e mais mil detalhes pelos quais vamos passar. Além disso, é importante frisar o seguinte, qual é a nossa ideia sempre? A apresentação teórica, a base, não vai ficar você aí pulando aula porque, ah, Alexandre, fonologia, o pé da letra não cai em prova, não tô vendo, mas olha só, se eu chegar à acentuação e disser pra você que a palavra empresário leva acento por ser uma paroxítona terminada em ditom crescente, se você não sabe o que é ditom crescente, vai dar rolo. Da mesma maneira, se eu falar saída, leva um acento por ser um hiato, aí você fala, mas o que é hiato? Aí fala assim, língua portuguesa é difícil, não é, o problema pra variar é a base. E um outro detalhe, nesses tais, eu vou falar aqui, mas você não vai poder fazer conta não, hein, até aula pro tio Evandro eu dei, mas nesses tais 26 anos dando aula, eu percebo o seguinte, que o grande problema não é a parte teórica. Se eu expuser a matéria de forma adequada, você vai ver, não é difícil. O problema pra variar é quando eu chegar às questões, é a aplicação teórica. Aí é normalmente quando gera o rolo. Então você tem de ter calma, toda vez que houver uma dificuldade, pelo amor de Deus, não vai achar assim, ih, não tô entendendo. Não, você tá entendendo, mas só que você está no começo. E no começo as dificuldades são naturais, ok? Então tá apresentado aqui o professor Alexandre Soares na área, vamos que vamos devagarzinho daquele jeito, subindo degraus passo a passo, sem desespero, e aí a gente vai. Batendo sempre um papo, você é importante pra caramba aí, tá? Então vamos lá. Primeiro passo importante, pra eu começar a língua portuguesa, eu tenho que ter uma noção de fonologia e fonética. Você tá acompanhando aí no papelzinho, eu sei, tem que sempre acompanhar. Olha aí o Word. Primeiro passo importante, dentro desta tal fonologia, fonética, existem várias nomenclaturas meio esquisitas, com as quais você vai ter de se acostumar. Não há outro caminho. Primeiro detalhe importante, já começa aqui, ó, uma digrafia. O que é o digrafo? Repare, digrafo são duas letras que representam apenas um som, um fonema. Então por isso fala digrafia. Repare, duas grafias que representam apenas um fonema, um som. Nada demais. Um exemplo, michuruca, acompanhe comigo. É piscina. Repare, meu aluno, quando você fala piscina, você não fala, ah, cheguei à casa do meu amigo e dei mó mergulhão na piscina. Você não fala piscina, você fala piscina. Então repare que você não fala a letra S, você só fala a letra C. Então se você só fala a letra C, aqui se formou a tal digrafia. Digrafia, repito, digrafo são duas letras que representam apenas um som, um fonema. Tranquilo? Então vamos lá. Aí, esses tais digrafos, repare que é pau no burro. Não adianta ficar preso aqui, alisa mais um cadinho, não tem nada para alisar. É passo a passo, você tende a acompanhar na teoria, depois eu vou chegar ao exercício, que é o momento chave. Aí essa tal digrafia, o digrafo, ele pode ser, concentre agora, Consonantal ou vocálico? Repare, quando que o digrafo é consonantal? Quando ele é encabeçado, quando ele é introduzido, quando a sua cara começa com uma consoante. Repare que, por exemplo, CH, LH, NH, Alexandre, diga-me, meu filho, vai me dizer que eu vou ter de ter isso aí na ponta da língua? Num alto caminho, vai ter de decorar. E pode parar com essa mania de falar assim, Alexandre, decorar é feio. Quem disse isso para você? Decorar é necessário, é importante, você vai ter de fazer. Num alto caminho. Você primeiro decora alguns detalhes, e depois você vai entender a matéria por meio dessa decoreba feita. Ok? Então, CH, LH, NH, R, R, S, 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 C, S, C, 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 D, E, por aí vai. Você, esta listinha com a qual você tem contato no papel que você está aí. Você imprimiu, está direitinho. Então, você vai destacar isso em casa e vai colocar assim, Dígrafos consonantais, a listinha Tenho de memorizar Tenho de decorar Alexandre, mas não posso levar aquele papelzinho no bolso? Pode dar rolo, aí é com você Primeiro eu acho melhor decorar Depois, se for o caso, apelar Então, repito Dígrafo consonantal, porque é encabeçado É introduzido pela tal consoante Mole, mole Além dos dígrafos consonantais Existem os dígrafos vo-vocálicos Por que ele é vocálico? Porque ele é iniciado por uma vogal Mole Então, quando que eu vou ver um dígrafo vocálico? Quando eu vir qualquer uma das vogais A, E, I, O, U Mais as letras M de mamãe Ou N de naná Só que um detalhe Importante Deixe-me só aqui Molhar o bico Porque o tio também é filho de Deus Acompanhe Hum Desculpe-me Mas é aqui, é tudo ao vivo, meu aluno Você acha que é mole? Você, quando vir o dígrafo vocálico Você tem de perceber um detalhe importante Qual é? Primeiro A vogal Ela tem de aparecer antes das letras M de mamãe ou N de naná Primeiro passo Segundo passo Esta sequência Obrigatoriamente tem de estar na mesma sílaba Alexandre Mesma sílaba Porque se não houver Essa relação de mesma sílaba Se estiverem sílabas diferentes Não se caracterizará dígrafo vocálico Alexandre Estou ouvindo você Estou ouvindo você Eu não entendi Então vem comigo aqui Olha para cá Atenção Acompanhe Repare Então P-A-T-C-A Atenção Olha aqui Quando eu faço a divisão silábica de canto Canto Repare que O A-N O A-N Com N de naná Isso ficou na mesma sílaba Tá? Então tá E além disso Eu vi a tal sequência A vogal Mais a letra N Que no caso é de naná Eu quero que você pegue o papel agora E coloque aí o seguinte Este M E este N aqui Quando formam Esse tal dígrafo vocálico Formam o dígrafo vocálico Por quê? Vou puxar uma setinha para cá Vou fazer uma bagunça aqui Porque são símbolos De nasalização Alexandre não entende nada O único papel deles É nasalizar A vogal com a qual Eles estão ligados Hum Não entendi Repare Quando eu falo cato Repare Estou tirando o N Cato E falo canto A diferença não é um outro som Aqui o N de naná Quando entrou De cato Para canto O que aconteceu Foi simplesmente A nasalização Da vogal A Pô Alexandre Mas o som é diferente Sim Na verdade o som é diferente Por uma nasalização E não pela entrada De um novo fonema Por isso que aqui se caracterizou O tal dígrafo Ó Vou puxar para cá Ó Puxei para cá É o dígrafo chamado Vocálico Repito Por que o bicho é vocálico Simples Porque ele é encabeçado É introduzido Por uma das vogais Vem Continue Mesma coisa Campo Agora mudei de Ó Mudei de N de mamãe Para M de mamãe N de naná Para M de mamãe Mudou nada Então o N ou M Quando eu tiro o M Vai ficar capo Então ó Capo E campo Aí parte do A Capo O ar sai inteirinho Pela boca Quando eu falo Campo Parte do A Vai para o nariz Por que? Porque a sua língua Sobe um cadinho E empurra esse A Para o céu da boca Fazendo uma nasalização Tá reparando? Aqui Inclusive Você vai aprender A usar a língua Você sabe o seguinte Que para começar bem Tem que começar bem Usando a língua direitinho Não sei se você me entende Repare agora Nada Nada Alexandre Em nada Eu tenho dígrafo vocálico Como eu tive em canto e campo Não Por que não? Porque Ó Primeiro vem o N Isso é importante Isso é necessário Isso é mistério Que você entenda Para eu ter o dígrafo vocálico Primeiro tem de vir a vogal Depois o símbolo de nasalização Então repare que em nada Primeiro veio o N Então aqui Não se caracterizou O tal do dígrafo vocálico Então não há dígrafo vocálico aqui Cuidado Venha comigo Tem Canadá Cá Na Da Mesma coisa Alexandre Vou pegar outra canetinha aqui Diga-me Já vi Que O A e o N Formam Dígrafo vocálico Você está de brincadeira Por que? Por que aqui não forma o dígrafo vocálico? Porque as sílabas são diferentes Quando as sílabas são diferentes Não se forma dígrafo vocálico Se isso passar despercebido Você vai errar um montão de questão Michuruca Fazendo prova por aí Ok? Então em Canadá Nem o A e o N De número 1 Ó Vou botar o número 1 Formam O dígrafo vocálico Nem o N e o A Vou botar o número 2 Formam O dígrafo vocálico K de Q Simples Porque o N e o A Não Ó A sequência Não está respeitando A sequência pela qual passamos Primeira vogal Depois o símbolo de nasalização Legal? A pergunta que lhe faço até agora é a seguinte Dúvidas houve até aí? Houve? Não? Então beleza Então pau no burro Continue comigo Para isso Aquele golinho de água Que é de praxe Repare Alexandre Pô você bebe uma água redonda É eu tenho de beber Eu tenho o tal do cálculo renal Você não imagina Mó loucura Hum Obrigado Continue comigo Vem aqui Vem aqui agora Outro detalhe A que vamos nos prender É o seguinte Tal do dífono Alexandre Se essa mala vai me complicar É Um cadinho Mas nada de mais O que é o dífono? Ao contrário do dígrafo No dígrafo Havia duas letras Que representam apenas um fonema Um som No dífono Vai ser ao contrário D Dífonia Ali existe dífono Por quê? Porque pode ser Que a letra X Não represente na palavra O conjunto KS Entenda Por exemplo Aqui ó Vou botar uma palavrinha Antes de falar Ao pé da letra do dífono Uma palavrinha Que eu ouço A gente vai ter que estudar né E ouça a galera Dando mole Que é a beleza Alexandre É sintaxe Ou é sintaxe É sintaxe Alexandre Mas eu já ouvi sintaxe demais Eu também Muita coisa Mas ó Se você já ouvi Começa a ouvir E o professor Começa dando aula de sintaxe É bom você botar o pé atrás Não sei se você me entende Na verdade Você vai assistir A uma aula De sintaxe Cuidado com isso Então Em sintaxe Ainda que eu tenha A letra X Aqui Não se forma dífono Onde por exemplo Vai se formar Em táxi Em nexo E aqui ó Em tóxico Repare que quando você fala Tóxico Outro detalhe Que eu ouço demais É o seguinte Olha lá Não vale nada Só quer ficar o dia inteiro Em casa enchendo a cara De tóxico Repare Não De tóxico não Aí certamente vai dar rolo É overdose na certa Tá ruim Tá horrível Esse tal de tóxico Não Pior do que tóxico É tóxico Não Não é tóxico É tóxico Se é tóxico A letra X Aqui Forma o conjunto KS Se Formou o conjunto KS Você tem o tal Do di Di Fono Ou seja É uma letra apenas Que representa Dois fonemas Ok Fácil Tranquilo Acredito eu Tá me churuco Até aí Mas Alexandre Vai cair assim Desse jeitinho Pra mim Lógico que não Sempre haverá uma dificuldade Uma dificuldade pela qual você vai passar É uma questão só de tempo Repare Deixa eu só olhar ali Gostei Acompanhe comigo Vambora Enquanto consonantal Alexandre É difícil Mole mole Agora um detalhe importante Sabe qual é o rolo? Você confundir encontro consonantal Com o tal do dígrafo Presta atenção No encontro consonantal Haverá duas consoantes E ambas vão representar som Não entendi Repare Que quando eu falo prato No momento em que eu tiro o P de Paulo Vira rato Reparou? Na hora que eu tirar o R Vai virar pato Então Se ao tirar o P virar rato Se ao tirar o R virar pato As duas consoantes ali Representam sons Se representam sons Entenda Ambas aqui Não podem formar a digrafia O dígrafo Porque eu vou repetir O dígrafo São duas letras Que representam apenas um som Um fonema Lembra? Vou botar aqui de novo Piscina Quando você falou piscina Aqui ó Existem aqui duas consoantes também Tal qual em prato Mas Piscina Ainda que existam duas consoantes Só uma delas Vai representar som Você reparou? Agora em prato não Tanto é verdade Que se tirar o P virar rato Se tirar o R virar pato Muda totalmente a história Um detalhe Para não passar despercebido Cuidado Anote para mim aí Anote para mim Quando o encontro consonantal Ele fica na mesma sílaba Ele é chamado de perfeito Alexandre Bote no papel isso para mim Por favor Perfeito Agora aqui ó Vou botar aqui em cima um cadinho Ó Quando eu falo Carta Carta Repare Entre o R e o T Também há um encontro consonantal A diferença qual é? Que agora Esse encontro consonantal Ele se divide Cada uma das letras Fica em sílabas diferentes Quando O encontro consonantal Ele se divide Aí Já não é mais Perfeito Ele é chamado de Imperfeito Percebeu? Então repito Encontro consonantal Na mesma sílaba É chamado de Perfeito Encontro consonantal Em sílabas diferentes É imperfeito Dúvida? Beleza Estou ouvindo você Falou que não Então pau no burro Vambora Continuando Vem comigo Agora Para finalizar aquele processo Presta atenção Aí além do dígrafo Além do dífono Além do encontro consonantal Você tem os chamados Encontros vocálicos Mole mole O que que é um encontro Vocálico? É um encontro Entre vogais Esses tais Encontros vocálicos Encontros entre vogais Podem ser divididos Em três Ditongos Iatos E tritongos Alexandre Vai me dizer Que eu vou ter De me lembrar disso É necessário Meu aluno Por quê? Porque ali na frente Eu vou precisar Desse conhecimento Aí você começa Não gosto de língua portuguesa Vou desistir É melhor procurar um trabalho Vou parar de fazer concurso Porque o problema É de base Então vamos acabar Com o problema Da base A mesma coisa acontece Com a matemática Você fala assim Pô, eu odeio matemática Por exemplo Estou estudando aqui Com o mestre Lustosa Estou estudando Com o mestre Arruda Pô, e é uma dificuldade Desgraçada Mas meu aluno O problema De repente Não é um raciocínio matemático O problema É da base É por isso Que eu estou começando Com a base Da língua portuguesa Percebeu? Ditongo O que que é? É o encontro De uma vogal E uma semivogal Na mesma sílaba Ou ao contrário De uma semivogal Mas uma vogal Aí você vai ver Que existe o ditongo Que é crescente Ou ditongo Que é decrescente No esquenta a cabeça Passo a passo Primeiro detalhe importante Registrar Que ditongo É o encontro De uma vogal E uma semivogal Ou De uma semivogal E uma vogal Na mesma sílaba Por exemplo Acompanhe Mal Aqui o mal com u Repara o seguinte Que aqui No primeiro momento Não vai ficar desesperado Aí em casa Ah meu Deus do céu Não fique desesperado não Que no primeiro momento Eu vou falar O que que é decrescente O que é crescente Depois eu vou dar Um macetinho Pô Alisson Eu tenho uma dificuldade Danada Não é em classificar Como crescente Ou decrescente É classificar Se o bicho Ele é Se a vogal Ela é a vogal mesmo Ou é a semivogal Mole mole Vou lhe dar um macete Que ninguém deu até hoje Na sua vida Você vai ver Nunca mais você vai errar Repara o seguinte Pra começar Anote pra mim Quando você vir o A O A Na língua portuguesa É sempre vogal Alexandre Diga-me Até mesmo se ele for nasalizado Como em órfã Sim É sempre Sempre ele é vogal Tá Então se o A é a vogal E o U é a semivogal Este ditongo Encontro de uma vogal E uma semivogal Na mesma sílaba Ele é chamado de decrescente Por quê? Porque ele vai da vogal Para a metade da vogal Quando você vai da vogal Para a semivogal É como se você fosse De um prédio mais alto Para um prédio mais baixo Semi é metade Então se você vai De um prédio mais alto Para um prédio mais baixo Você está decrescendo Está indo para baixo Por isso ele é chamado decrescente Ao contrário Repare É quando você vai O I aqui Presta atenção Alexandre Minha dificuldade agora Ficou sabe onde? Fala meu filho Ficou na Ali na Divisão silábica Não esquenta a cabeça não A gente vai ver só Um bloco de divisão silábica Agora confie no amigo O I é a semivogal O O é a vogal Quando eu vou da semivogal Para a vogal Aí Eu não estou mais decrescendo Eu estou crescendo Eu estou indo do menor Prédio Semi Para o maior Então quando vai da semivogal Para a vogal Você cresce Crescente Quando você vai do maior Para o menor Vogal para a semivogal Você decresce Decrescente Fácil Extremamente fácil Legal Agora cuidado Um rolinho Presta atenção Um tal ditongo Vem comigo Acompanhe Acompanhe o tio Aqui ó O ditongo Chamado fonético Não é uma tendência de prova Não é aqui Pronto Olha só Não é uma tendência de prova Repare Mas é necessário Que você tenha Pelo menos em mente Ditongo fonético Ele aparece Não Ó Não na grafia Somente no som Não entendi Concentre Que quando eu falo Ninguém 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 Neste finalzinho aqui Repare que eu não Ó Eu falo um I Eu não falo ninguém Alexandre Quem bateu? Quem bateu? Ninguém Ninguém Não fala nem francês Ninguém Não Eu falo ninguém Ninguém Então repare que no final Este M representa um I Aqui representado foneticamente Pela letra Y Quando este M final For representado Melhor Representar um I Ele vai ser uma semivogal Alexandre Pô Me deixou tenso agora Isso está direitinho aí no papel Você pode ficar tranquilo Aqui é a visão geral Então o ditongo fonético É aquele que não é representado graficamente Não é representado ao pé da letra pelas vogais Vogal e semivogal no caso Aqui por exemplo O M Representa um I Então por isso que a gente fala Em É um ditongo Mas não ditongo gráfico É um ditongo fonético Nasal né Pelo símbolo de nasalização M de mamãe A mesma A mesma ideia acontece em cantaram Repare que cantaram Se eu tirar o M Se eu tirar o M Botar Tio e O Vai ficar cantarão Cantarão Então este M Cantaram Representa foneticamente No som Um O Aqui representado Pelo W Então preste atenção Macete bom pra você E essas formas verbais no pretérito perfeito Cantaram Falaram Partiram Estudaram Amaram Final Sempre com ditongo fonético E cuidado com essa terminação Em É a principal pra uma questão de prova Eu sempre direciono você pra prova Em Em Tem ninguém Alguém Em O final Em Forma o tal ditongo Fó Nético Ok Cuidado Não é uma grande tendência de questão de prova Mas pelo menos você tem que saber Ouviu falar Ok Pra fechar Hiato É o encontro de vogais em sílabas diferentes Né Por exemplo Saara Como eu disse a você O A é sempre vogal Se o A é sempre vogal O encontro de vogais em sílabas diferentes O nome disso é Hiato Mi Churuca Pau no burro Não vale a pena aqui ficar acendendo vela pra defunto barato E tritongo O tritongo É quando nós virmos a sequência semivogal Vogal Mais semivogal Repare Um detalhe importante que você vai anotar agora pro tio Qual é o detalhe? Quando você vir Preste atenção O U pronunciado Este U pronunciado No grupo G U Ó No grupo G U E no grupo Q U Quando você vir que ele é pronunciado Ele vai ser sempre semivogal Alexandre Se falar quente Se falar quente Aí o Q U Aqui no caso é um dígrafo consonantal Ok? Pra fechar E a gente cair dentro do exercício Deixe-me ver sempre o tempo Vambora meu filho Acompanhe Atenção A E E I O U O A é sempre vogal O I e o U Olhe pra mão do amigo Semivogais Repare Em água O A O U é pronunciado Então não faz parte do dígrafo Ele é semivogal Se o U é semivogal O A é vogal Percebeu? O ditongo aqui É o tal do crescente Em ideia Concentre O I é sempre semivogal Se o I é semivogal O E é vogal Ditongo Decrescente Alexandre é mole? É mole meu filho E quando o U E o I se encontrarem Alguém vai ter de ser a vogal Aí não tem jeito Por exemplo aqui Em muito Vai ter que ser por pronúncia mesmo Você fala muito Muito importante Ou muito importante? Muito A força tônica está no U O U é a vogal O I é a semivogal O ditongo aqui Também é decrescente E pra finalizar O E e o O Vai depender com quem eles estejam Se estiverem com um A Repare Vão ser semivogais Se estiverem com I e U Eles serão vogais E se eles se encontrarem Como Põe Tem que pronunciar Você não fala Põe Põe A janta aqui Você fala Põe Você fala Põe A força tônica está no O O O é a vogal O E é a semivogal O ditongo é decrescente Percebeu meu aluno? É difícil? Michuruca é mole? Agora É exercício Sentar mamona no exercício Para ver se você entendeu direitinho Acompanhe comigo Vamos embora Joga na tela para mim Está aqui na tela Repare A respeito A respeito Das palavras Abandono Profissional País E quando Assinale a alternativa correta Letra A Em quando Pera aí Deixe-me voltar aqui Letra A Em quando Há encontro consonantal Presta atenção Pode parar Em quando Na verdade O que existe aqui É um ditongo Deixe-me voltar É um ditongo Concentra o ditongo Por quê? Aqui Está aqui Pera aí Deixa eu botar a canetinha Botar a minha canetinha Botei Aqui Esse U Ele é pronunciado Você não fala Cando Você fala Quando Se você falar Quando Esse U é pronunciado O que existe É um ditongo É um chamado Ditongo Crescente nasal A letra A Já está fora Letra B Em profissional Há dois dígrafos Não Só existe um O SS O PR Enquanto consonantal Michuruca Letra C Abandono A dígrafo Sim Aqui o AN Dígrafo vocálico Em profissional Há encontro consonantal E dígrafo Perfeito Enquanto consonantal PR Dígrafo SS Está fácil demais Em país País Há hiato Enquanto divulgados Em sílabas diferentes Está fácil Para caramba E em quando Aquele tal ditongo Crescente Porque o U Aqui é pronunciado Formando um ditongo Crescente Preste atenção Nasal Pela presença Do N de Naná Então a letra C Você pode marcar É a boa Letra D Em país Aditongo Não Em país Aiato A letra E Profissional Há dois encontros Consonantais Está Michuruca É um encontro Consonantal E um dígrafo Sem telha mamona Vamos para a questão Número 2 Número 2 Assinar o item Que as palavras Abaça de cara Todas se tiraram Do texto 7 Apresentam Dígrafos Letra A Diante O AN Diante É dígrafo Brilhariam Repare Não Aqui ó Olha o dígrafo LH Ih que beleza Já vou marcar Não mas em canal não Porque o A e o N Estão em sílabas diferentes Letra A está fora Letra B Repare Pessoas Audígrafo consonantal Minha Audígrafo consonantal NH Mas em flores O que há É em conto consonantal Letra B Está fora Letra C Completamente O com é dígrafo vocálico O em é dígrafo vocálico Está valendo Mas em mais Não há dígrafo O que há É hiato Em chalé A O CH Mas pelo mais Está fora D de dado Jarra Olha o dígrafo RR Oscilava Olha o dígrafo igual de piscina SC E maravilhosa Olha o dígrafo LH Opa Marquei Letra E Janela Não há dígrafo Michuruca Barco Não há dígrafo Michuruca Nesse dígrafo SS É de Deus Meu filho E vamos que vamos Para a próxima questão Na próxima questão Quero saber o seguinte Em termos de grafismo De fonética Na palavra adequada Em algumas Ah melhor E Em Algumas vantagens De uma contabilidade adequada Pode-se afirmar que a letra U É uma semivogal Por quê? Porque não forma um dígrafo Com o Q Porque é pronunciada O mesmo fato ocorre Com o em Letra A Não é distinguir Cuidado com isso É distinguir Esse U não é pronunciado Em Quim Quênio Ambos Estão sendo pronunciados Então ambos Serão Semivogais Pode marcar Na letra C Você não fala Quente Você fala quente Então o Q É dígrafo E em quinto Você não fala Quinto Então o U Também não é pronunciado É dígrafo Não é Em quinto É uma semivogal Por isso A letra D de dado Não pode ser marcada Saiu Que beleza Vamos para a próxima Que isso aqui O processo é rápido e lento Ao mesmo tempo A última Desta parte A respeito das palavras destacadas Não é certo Faz parte do processo De amadurecimento As duas palavras destacadas São Processo E amadurecimento Ok Assinando a alternativa correta Letra A Em processo Ocorrem dois encontros consonantais Michuruca Existe um encontro consonantal PR E um dígrafo SS Letra B Ocorrem encontros consonantais Nas duas palavras Sim O PR E amadurecimento Opa Não 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 Em amadurecimento Presta atenção Não há o encontro consonantal Que na verdade aqui Existe um dígrafo Dígrafo vocal Ele está querendo pegar o papai Letra C Ocorrem dígrafos Nas duas palavras Sim SS Em processo E E N Em amadurecimento Opa Pode marcar Letra D Em processo Ocorre Ato Onde meu filho Está perdidinho E na letra E Amadurecimento Ocorre ditongo nasal Que ditongo nasal Tá Michuruca Questão fácil Resposta Letra C Voltei para a tela Acompanhe É isso Primeiro momento Passamos Estou esperando você no próximo Fique com Deus Grande beijo Tchau Tchau